Galera, passando por aqui para agradecer cada um de vocês. A nossa música, eu vou ter que tomar uma, já está com bilhões e milhões de visualizações lá no YouTube. Isso, claro, se deve a cada um de vocês que está lá curtindo, que visualiza, que diga para amigos, que fala. Estamos numa caminhada maravilhosa juntos. Beijo para todos. Obrigado, 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 obrigado. Tamo juntos. Você, nem mesmo o céu, em as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito, não é maior, que o meu amor, nem mais o fim. É, você não é de cavalo, amor. É, e vamos embora.